Bom, esse é o quarto do João Pedro E eu nunca quis um quarto tão de bebê assim Eu queria um quarto mais de menininho, um quarto mais cool Então a gente escolheu esse berço Que é mais retrô Na Maze Que é bem Com carinha de antigo, assim, os móveis Mas aí ao mesmo tempo tem uma coisa mais moderna Pelo móvel O papel de parede degradê Que eu achei super interessante E acho que deu uma cara diferente no quarto Do outro lado tem um papel de parede mais de bichinho Mas aí depois vocês acompanham nas fotos O jogo de berço Eu não queria aquele azul tão bebê no quarto Então as coisas que tem azul no quarto Foram um azul mais moderno Que não é o marinho E também não é o bebezinho Então, por exemplo As luminárias É uma grande paixão no quarto São de papel Então acho que já remete a essa coisa meio lúdica Aí tem esse azul e cinza É tudo um tonzinho diferente Com o trocador Vou voltar pra cá Tá vendo? É tipo, combinando com São várias estampas Mas ao mesmo tempo elas se ligam todas Então uma é xadrez Uma é bolinha Uma é pontinho Mas tudo meio pro mesmo tom Adoro os meus bichinhos Que não tem cara de bichinhos Que são mais diferentinhos Assim Então tem Um monstrinho Tem um burrinho Que acabou de cair E tem a minha cabeça de elefante Que eu sou apaixonada por ela E que eu acho super diferente Ela é de feltro Então ela não tem problema Se ele pegar Se ele brincar E aí foram aparecendo umas coisinhas Assim Muito na nossa cara Tipo o avião E tem o aviador aqui no chão Que conversam E que o Pedro Que é o pai do João Pedro Ama Ele ama praquedismo Então é tudo meio ar Assim as coisas do João Pedro Tudo meio céu Tudo meio nuvem E aí acabou virando esse lugar Que eu acho muito aconchegante E que eu já amo ficar aqui dentro Esperando o meu pequenininho chegar E tenho certeza que ele vai adorar se divertir aqui Muito E descansar, claro Dormir bastante